E aí pessoal, hoje vamos fazer o que mesmo? Tempero? Tempero pro japa. Isso. Mas que tempero que é esse aí? Esse é o tempero que faz o arroz pra sushi, que é o shari. Shari que chama? É. Como é que escreve isso? S-H-A-R-I? S-H-A-R-I. Shari. E ele serve também pra fazer o sulomono, que é aquele pepino japonês com caninho, com polvo. É só você jogar, só você jogar ele que ele já tempera. Bacana. E ele é composto de um, dois, três, quatro ingredientes. Esse aqui é o vinagre de arroz. Tem que ser vinagre de arroz, não pode ser vinagre tinto, vinagre de maçã. Tem que ser de arroz, senão depois explode o estômago de alguém e eu vou botar a culpa na gente. É, não. É o típico pra comida japonesa, né? É. Até no rótulo mesmo vem com o sushi desenhadinho lá, né? Justamente. Aqui tem 75 gramas de sal comum. Refinado? Isso. É, o sal é. Não tentamos fazer com sal grosso, pode ser que funcione, mas a gente não tentou. Uma colher de chá de grumatado, monossódico, famosa ginomoto. É o glutamato monossódico. Isso. Se eu não me engano, o nome dele é esse mesmo, glutamato monossódico. Esse aqui é só o glutamato, não é o ar de sal, que o sal já tem aqui. Isso. E aqui são 300, 375 gramas de açúcar refinado. 375 gramas de açúcar. Refinado. Não é açúcar cristal, nem mascavo, nem adoçante. Açúcar refinado. Com adoçante ia ficar paia pra caramba. Aí a gente pegou todos os ingredientes, né? 750 ml de vinagre. 75 de sal. 375 gramas de açúcar refinado. E uma colherzinha de chá de grumatado monossódico. Paginomoto. Pegou, a gente jogou tudo. Jogou nesse recipiente aqui. Só misturou tudo. Tá vendo? Ele demora. Evidentemente ele vai demorar pra dissolver. Vai mexendo ele aos pouquinhos. É, você não precisa mexer. Até ele ficar homogêneo, né? Você pode deixar ele do jeito que ele... Você pode fechar ele pra ele não ficar fedendo na sua casa, né? Já não tem mais nada decantado. Não. Então ele já dissolveu. Já dissolveu. Aí, você pode guardar. Você vai colocar ele aqui. A gente vai colocar nessa garrafa. E você pode... Você não precisa nem de guardar na geladeira. É, porque é vinagre, né, cara? É, vinagre já é ácido. Sal e o açúcar são conservantes naturais. Qual a chance de desenvolver alguma bactéria ou fungo ali, né? É, acho que só se alguém chegar e escarrar dentro, né, velho? Enfiar a tampa na... É, acho que tá isso mesmo. Então, relembrando, isso aqui serve pra temperar sunomono, que é o pepino japonês. E é o tempero do chari, que é o arroz que você usa pra poder fazer sushi. Posteriormente, quando a gente aprender a fazer sushi direito, eu até sei fazer, mas fica muito feio. É, tem que ficar... É vistoso. Vistoso. A gente pode até ensinar a fazer. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. É... O glumatado monossólico não é necessário. Você pode fazer sem. Glutamato. Isso. Glutamato. Ah, sei lá. O aginomoto não é... Essa porra. É, o aginomoto, o aginomoto, ele não é, assim, imprescindível. Você pode fazer sem tranquilamente. Aliás, no curso que eu fiz, o cara fez, ele não falou do aginomoto. E isso aqui também é bom pra o pessoal lembrar também que... Tem muita gente que fala que comida japonesa é light, é light, é light. Não é tão light esse não, velho. Com esse tanto de açúcar que colocou aqui... Um bocadinho de sal também, né? Não, o sal não é calórico, mas o açúcar é glicose pura, né? É, mas o sal tem outros efeitos. Tá, mas o sal... História dá um AVC no canal. Não, o problema é engordar. É, o resto for. É. Bom, aqui como vocês podem ver, a gente terminou de fazer o tempero do arroz. E improvisei aqui de leve esses sushis temaki com cani, que é o que deu pra comprar. É, não tem segredo, irmão. O japonês não é difícil. É trabalhoso. Fazer direitinho. Com cuidado, com capricho. Vai ficar pelo menos com nível. Ficar bem feito, bonito, aí já é outra história. Porque vocês estão vendo aqui que eu ainda tenho que melhorar muito. Por isso que eu não vou ensinar ainda como que faz sushi, temaki, maki, uramaki. Porque não, não, tá vendo? Cortei as algas ali do sushi de cani muito grande e tal. Cortei na mão, na unha mesmo. Só pra constar e finalizar o vídeo. Também que eu não vou ensinar, não vou ensinar só de cani, né? Isso aqui foi pro dinheiro que deu pra comprar. Porque quando o cani tá 8 reais o quilo, o salmão tá 1 milhão de reais por causa do governo da Dilma, do PT, né? Então é isso aí. Na próxima a gente ensina a fazer alguma outra coisa mais útil. E aí E aí E aí E aí Obrigado.